Olha pra isso meu povo, até uma boiada no meio da avenida aqui, ó Eita Jesus, olha, você não vai acreditar, né? Tô vindo do centro da cidade e vou passar no supermercadinho aqui pra comprar alguns legumesinho Porque nesse calor, né? Olha aqui, ó Acabei de descer do ônibus e me deparei com uma boiada no meio da avenida, olha Avenida Barão de Mauá, se chama essa avenida aqui, amor É só Jesus, acho que eu vou pegar uma pra pôr Vou levar, vou pegar uma pra pôr na fase Olha, meu Deus do céu, perigoso, gente Olha pra isso, é onde diz que vem, é onde diz que vai E é só alegria, é só Jesus na causa Olha o sozão, ó Aqui a gente anda com guarda-chuva na chuva, né? Aqui não, aqui é já no sol Ai, Jesus, hein? Mas é folgado esses boi, hein? Eita Jesus, olha Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou jogar na internet, viu, amada? O que você acha? Manda a sua opinião pra mim, mande Eu só sei lhe dizer, ó, carro de polícia ali Eita Jesus, tá causando congestionamento, fia Congestionando Congestionando o trânsito É, esse vídeo tem que ir pro YouTube Tchau, querida Um bom dia Depois nós conversa mais